Neste vídeo vou dar um exemplo do tema 1, função polinomial num monumento. Neste caso será a modulação de um jato de água numa fonte. Então em primeiro lugar vamos ao emulador e vamos entrar no menu Picture Plot. Portanto aqui com o cursor, Picture Plot, X. A seguir, vamos seguir a indicação aqui, press OPTN e vamos carregar a fotografia que foi transferida anteriormente do computador para a calculadora virtual. Portanto File, F1, Open, F1 e estou agora na raiz do emulador e está aqui a fotografia com a qual eu quero trabalhar. Open, F1. Cá está. Esta é a primeira fotografia do cartaz, ou seja, é fotografia apenas com referencial. Para copiar uma fotografia, deve-se clicar aqui no ícone da máquina fotográfica e atenção que aqui obrigatoriamente deverá estar vezes 3. É o tamanho máximo. Portanto vou clicar na máquina. A fotografia está aqui por trás, ela é muito grande. De qualquer modo o que nós queremos é apenas clicar com o rato do lado direito, fazer Copy, depois abrir o Paint, dito aqui a aplicação Paint, colar e guardar como. Entretanto, no ambiente de trabalho, criei uma pasta chamada Fotos e vou chamar esta fotografia Foto01. E agora muita atenção, o tipo não pode ser este, terá de ser obrigatoriamente JPEG. Portanto está aqui, JPEG. Portanto fundamental depois para poder imprimir as fotografias. Agora sim, guardar. Vamos voltar ao emulador e vamos agora iniciar a marcação de pontos. Portanto novamente, press OPTN, aqui a tecla das opções. E agora queremos Plot F2. E vamos marcar então a primeira posição. O objetivo será colocar cruzes por cima deste arco, que se deve aproximar então de uma parábola. Vou começar então aqui com uma primeira marcação. Portanto aqui no início da trajetória da água. E para marcar então o ponto, clico aqui em X. Apareceu então aqui uma cruz. Vou afastar um bocadinho o cursor. E esta tem de ser obrigatoriamente a segunda imagem do cartaz. Portanto vou repetir o processo há pouco de captação da imagem. Portanto, clicar na máquina fotográfica. Copiar. No Paint vou colar por cima. E vou novamente fazer guardar como. Reparem que o tipo já está bem. Vou apenas alterar o nome da imagem para Foto02. Guardar. Vou novamente ao emulador. E vou fazer agora uma segunda marcação. Já um bocadinho afastada da primeira. Pode ser aqui. X. Afasto um bocadinho aqui a seta para a fotografia ficar melhor. Captação da imagem. Copiar. Colar por cima. E guardar como. Foto 03. Regresso ao emulador. Vou fazer ainda mais uma aqui no vídeo. Portanto, poderá sair aqui nesta zona. Aqui tem aqui vários chatos sobrepostos. Portanto, aqui. X. Vou afastar um bocadinho. A fotografia. Copiar. Colar por cima. Esta será a Foto04. Guardar. E assim sucessivamente. Bom, entretanto, já tenho 10 fotografias. Marquei aqui várias posições, então, da trajetória da água. Vou dar, então, por terminada a marcação do ponto. Pontos. Tenho aqui a indicação Exit. Para terminar. Vou pressionar aqui esta tecla. A seguir, vamos procurar, então, a regressão. Portanto, terá de ser aqui nesta setinha para a direita. F6. Para aparecer, então, aqui a opção Reg de Regressões. F2. E, neste caso, quero, então, aproximar a trajetória da água com uma parábola. Portanto, vou aqui a opção X ao quadrado. Corresponde aqui ao F3. E tenho, então, aqui uma das fotografias do cartaz. Ou seja, os valores dos parâmetros ABC na expressão. Impressão da igual a X ao quadrado mais BX mais C. Então, vamos começar por guardar esta imagem. Repetindo o processo explicado anteriormente. Copy. No Paint, guardar por cima. Esta já é a fotografia 11. Agora, vamos fazer duas coisas. Vamos copiar esta expressão. Portanto, aqui, copy. Fazer F5. Aqui é possível que não tenham nada escrito em Y1. É normal. Aqui a ideia é apenas selecionar Y1. Portanto, o texto seja ter o cursor em cima de Y1 e pressionar em X. Portanto, é isso que faz com que a expressão seja copiada. Segundo, vamos fazer, então, aqui Draw. E vamos ver, então, aqui que o gráfico se ajusta de forma razoável aqui à marcação dos pontos. Para ver esta linha azul um pouco melhor, vamos fazer o seguinte. OPTN. E vamos buscar aqui esta opção de FG, que é F4. E temos, então, aqui a opção, o gráfico da função aqui em Y1. Vamos fazer Draw F6. E temos aqui uma marcação já um pouquinho mais visível, para se ver melhor na fotografia. Então, vamos... Aqui até se podia fazer Exit para tirar aqui esta barrinha. Vou experimentar. Exato. Fica melhor. Portanto, vou fazer, então, mais uma fotografia. Copy. Colar por cima. Guardar como fotografia 12. Esta é a penúltima. Guardar. Regresso ao emulador. E agora, para terminar, vamos mudar de menu. Portanto, vamos pressionar aqui a tecla Menu. Vamos subir até ao menu 5, que é este aqui, o menu dos gráficos. Vamos entrar. E neste menu 5, temos, então, a função. Atenção que ela não está selecionada. Temos de pressionar aqui Select F1. E automaticamente aparecia aqui um retângulo. Dizem que agora sim, ela está ativa. Vamos fazer agora Draw. E temos o gráfico, neste momento, na mesma janela onde tínhamos há pouco a fotografia. A ideia aqui é aumentar um pouco esta janela, para ver melhor, então, o gráfico da função. Para isso, vamos à janela. Vamos fazer Shift F3. E vamos ampliar aqui um pouco. Temos de menos 2 a 5,5. Vamos experimentar, por exemplo, de menos 7 a 7. De 1 em 1. E aqui o Y. Vamos experimentar aqui um menos 5 a 5. Também de 1 em 1. Portanto, quando estiver configurado, fazem Exit. E novamente aqui o Draw. Muito bem. E era esta a ideia, então, de ter aqui o gráfico de uma forma um pouco ampliada. E vamos guardar, então, esta é a última fotografia do cartaz. Portanto, mais uma vez. E a última vez. A captação da imagem. Copiar. Guardar como. Será a fotografia número 13. Portanto, isto quer dizer que haverá uma fotografia da marcação de pontos lá pelo meio que poderemos depois apagar. Vou guardar. E para finalizar, vamos apenas visualizar, então, as fotografias que foram obtidas com este trabalho. Temos, então, aqui a primeira fotografia do cartaz, só com o referencial. A segunda. A terceira. Temos aqui, depois, várias posições intermedias. A regressão. O gráfico. E, depois, o gráfico aqui separado da imagem. O gráfico aqui do cartaz, o gráfico aqui do cartaz, só com o templo. E talvez saia no cérebro.